Música Eleições 2012, seu bairro, nossa cidade No distrito do Parque São Lucas, na zona sudeste da cidade, acompanhamos a situação de quem tem que tomar o ônibus da linha 4286 Vila Industrial Terminal Correio. O ponto final é bem no limite entre Sapopemba e Parque São Lucas. São mais ou menos 20 linhas que atendem o distrito, conforme os próprios motoristas de ônibus que circulam na região. Nós ficamos uma hora e dez minutos, logo cedo, aguardando a chegada de um deles. Mas há outras questões que também preocupam os moradores, como a saúde. Por exemplo, a UBS Parque São Lucas precisou, segundo moradores, ser denunciada pela qualidade do atendimento para que houvesse melhora. E por isso, as lideranças afirmam que a construção de um hospital é muito importante no distrito. A segurança também preocupa, além da falta de um estudo para que a sinalização de trânsito seja melhorada em algumas ruas, como, por exemplo, a Ilé Amazônica e a Lisansorche. Outros problemas estão relacionados às enchentes que atingem os moradores da rua Saclara, após as obras de um dos córregos que cortam o distrito. O lixo e o entulho despejados ali próximo complicam a situação nos dias de chuva. Falta de iluminação em um trecho da rua Pacari da Mata e ainda as condições das calçadas da mesma rua foram outras queixas de parte dos moradores do Parque São Lucas, que terá um trecho por onde vai passar o monotrilho. A construção, segundo os moradores, está piorando o trânsito da região.